Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje tá eu e meu amigo Jones aqui e a gente voltamos aqui na escola abandonada. Agora é de dia, nós viemos de dia, umas 5 horas da tarde né Jones? E a gente abaixou dois aplicativos no nosso celular, eu baixei um no meu e ele abaixou outro no dele. Esse aplicativo, o que eu abaixei ele é pra ver se tem presença de sensor, igual aqueles K2. E o seu é aquele de voz né, Rabi? É, o speech box. É, quer ver o meu, o nome do meu aqui, o nome do meu aplicativo é o Snipe Paranormal, EMF. Então a gente vamos ver se dá certo, eu testei em casa lá no microondas, ele pega as radiações do... É radiações que fala? É, eu esqueci mano, é... Então a gente vamos testar, depois no finalzinho do vídeo eu vou mostrar testando no microondas pra vocês verem que funciona. E eu vou, nós vamos testar aqui. Galera ó, tô gravando aqui pela tela do celular e a gente vamos testar todo o local da escola aqui. Johnny, você acha que o aplicativo vai dar certo? Ah, se deu lá no microondas né, vai saber né, vamos tentar. Porque aqui é assombrado né cara, a gente já tem a... a gente já tem a certeza. A noite nós já veio aqui, cabuloso aqui. Mas vamos ver, mas acho que esse dia vai dar certo não, tem que ser a noite. É, eu acho que a noite tem mais presença né, dá pra gente vir a noite também né. Já vai testando o seu aí também, vamos ver se pegou uma presença. A noite assente a noite mesmo, né, também. Mas coloca o do... Não, mas é esse aqui mesmo. Vai perguntando aí se tem alguma coisa. Galera ó, estamos testando aqui. Tá tudo verde, tá tranquilo. Religuei ele de novo galera. Vamos ver se tem alguma presença aqui. Eu acho que ele não é 100%, mas no microondas deu certo, ele chega... Chega bem perto. Essa sala aqui tá tranquila galera. Opa! Aqui apitou. Galera, vocês viram? Apitou. Galera, apareceu um sinalzinho de presença aqui. Galera, a gente está vendo pelos cantos. Apareceu alguma presença. Gente, de dia aqui ó. Não dá, não tem, nem parece. Não tem nada a ver com a noite, cara. A noite aqui é muito macabra demais. Galera, olha lá. Os buracos. Será que em cima desse telhado não tem nada a ver com a noite? Não tem nem como subir lá, né? Hã? Não tem nem como subir lá, né? Não tem. Galera, vamos ver aqui perto da janela. Aqui pessoal, parece uma sala, não sei se é a sala dos professores, alguma coisa assim. Boa boletona, olha lá, galera. Tem bastante roupa aqui, ó. Johnny, será que esses aplicativos aqui, será que é real mesmo, velho? Ah, velho, eu não sei, mano. Eu acho que não é não, cara. Eu também acho que não é não. Vamos tentar no cemitério depois aparecer realmente, tem alguma coisa mesmo. Dá pra tentar no cemitério. É, galera, só deu uma pitadinha lá na frente. Tá, que bom. Uma volta aqui por trás aqui, galera. Pessoal, pra vocês terem ideia de dia aqui, ó. Já vim de dia, mas pra vocês verem como que é real aqui, ó. O aplicativo só deu aquela pitadinha lá. Então eu acho que esses aplicativos aqui não funcionam muito bem mesmo, não, galera. Ou não é assombrado mesmo, mas... Pra mim, pessoal, eu acho que é assombrado sim. Porque... A gente escutou muita gente conversando aqui. Pode ser que tenha gente... Não seja assombração que tava aqui. Mas tava muito estranho, galera. Muito estranho mesmo. Então... Vou desligar e ligar de novo esse... Vou desligar e ligar de novo o aplicativo aqui. Tem muito pernilongo aqui, galera. Vamos mais uma vez pra ver. Foi por aqui que... Passando da porta aqui que... Que apareceu. Alguma coisa aí, Johnny? Nada, mano. Cara, esses aplicativos aqui não tá funcionando, velho. Acho que não funciona, não. Pessoal, ó. Tem gente que vem aqui, ó. Tem... Faz churrasqueira aqui, ó. Acho, ó. Carvão. Vamos dar uma volta aqui no meio do mato, galera. E o aplicativo nada, pessoal. Nada, nada. Ele deu uma pitadinha lá, mas eu acho que ele não funciona não, hein. Nessa mata aqui, essa reserva. É, pessoal. Não tá... Não tá funcionando esse aplicativo aqui, não. Ou não tem mesmo, né. Mas, pra mim, eu acredito que seja assombrado, sim. Johnny. Você acha que aqui é assombrado ou não? A noite parecia ser, né. Aquela vez caiu uma telha, aqueles negócios, barulho, né. Então, vai ter que cair daqui de jeito lá, né. Ele deve ter alguma coisa assim mais. Acho que é só noite, só. Ou esses aplicativos não estão funcionando, né. Então, tem que ver à noite, né. Porque dia mesmo é... Foto. Pega o aplicado. Você apitou? Apitou uma vez aqui, ó. Não sei como. Tem que ver. Não, mas ele tá mostrando pra ver se é, né. Galera, então aqui na escola, o aplicativo apitou um pouquinho bem aqui onde eu tô. Mas já parou. Então, pode ser que nem eu tava perguntando pro Johnny. É o Anis aqui. Pelo campo magnético, né. É, pelo campo magnético. Ele falou que pode ser que de noite dê certo. Porque talvez esse horário, assim, como a gente sabe que de dia não tem tanta assombração, né. Mas de noite é a hora do... É, a hora. Terror, né. É, a hora. Galera, vou mostrar pra vocês testando lá em casa, perto do micro-ondas, pra vocês ver que lá funciona. Então, a gente pode testar um dia de noite aqui, né, Johnny? É, testar um dia de noite aqui. É, você vai querer ir lá no cemitério também, depois testar também ele, né. Vou testar lá hoje. Então, galera, já peço pra você se inscrever no canal. Ajuda a gente a crescer esse canal. É, tá tendo vídeo toda semana, segunda, quarta, sexta, às sete horas da noite. Então, ajuda a gente aí. É, deixa o like aí. Comenta aí embaixo aí se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E se vocês tiverem ideias de outro vídeo, lugares, algum aplicativo que vocês quiserem que a gente teste, a gente já testamos esses aqui, esses dois, né, Johnny? Que não deu muito certo. O aplicativo não é muito real. E já testamos o Randonautica, né? Aquele aplicativo lá foi nervoso, galera. Levou a gente pra um lugar lá meio... Ficou mais calmo, né? Foi bastante, né? Então, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E eu volto com vocês lá em casa lá, testando no microondas. Beleza? Galera, é o seguinte. Cheguei em casa. Vou testar o aplicativo aqui pelo microondas pra vocês verem. E o contrário aqui. Aí, galera, ó. No microondas ele apita. Então, galera, no microondas ele apitou. Pode ser que o aplicativo ele funcione mesmo. Talvez não funcione na escola porque era de dia. Ou pode ser que não seja assombrada mesmo. Mas eu acredito que lá é assombrada. A gente vamos testar esse aplicativo de noite lá, qualquer dia desse. Mas vamos ver se dá certo lá dia, noite lá e... Tentar utilizar esse aplicativo pra ver se vai dar certo. Mas a gente viu que no microondas ele pega. E... Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Pede pros amigos se inscreverem no canal. Vamos ajudar a crescer esse canal aí, beleza? Tamo junto. É nóis. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho